Quero fazer uma pergunta pra quem tá em casa. Você já abasteceu e teve aquela impressão que o combustível não rendeu tanto quanto deveria? Pois é, porque tem alguns postos que mexem nas bombas pra colocar menos combustível do que você tá pagando, viu? E é pra flagrar esse tipo de fraude que IPEM e ANP estão fazendo uma fiscalização hoje em algumas cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Araçatuba. Eu já tenho a repórter Priscila Andrade pra conversar comigo. Tá acompanhando todo o trabalho e agora ao vivo tem as informações pra gente. Você encontrou algum flagrante aí, Priscila? Bom dia pra você. Excelente dia pra você, Casa Grande. Mais ainda pra você daí de casa que acompanha o SBT. Teve sim, viu? Não cheguei pessoalmente pra acompanhar, porque esse flagrante aconteceu ontem, na terça-feira. Mas como você disse, a gente acompanhou bem cedinho a equipe do IPEM e da Agência Nacional do Petróleo, que por volta das 7h30 já estavam fazendo um batidão nos postos de combustíveis. Qual é o objetivo? É justamente flagrar a adulteração em bombas. Até agora, das 47 bombas verificadas, uma já foi interditada em flagrante. Qual foi o crime? Erro de volume. O que significa? O consumidor estava levando menos combustível do que estava pagando. Para me explicar melhor como o consumidor é lesado por essa forma, vou conversar com o delegado José Carlos Palmieri, aqui do IPEM de Aracatuba. Muito bom dia. Seja bem-vindo. De que forma que o consumidor é lesado quando encontra uma bomba adulterada? Bom, os cuidados que ele tem que ter é verificar, primeiro, o preço unitário com o preço que consta na bomba. Segundo, verificar se o equipamento está devidamente ou verificado pelo IPEM ou se passou por manutenção. E, na dúvida, ele pode solicitar que o frentista ou o gerente ou até mesmo o proprietário do posto faça um ensaio através de um equipamento igual a esse. Então, vamos aqui, Casa Grande. Vamos pedir aqui para o Marquinho me mostrar. Quando o motorista sai do carro, tem algumas dicas. Por exemplo, verificar esse selo de verificação subsequente. Ele me indica que essa bomba passou por uma verificação do IPEM e que eu consigo certificar que ela está com a manutenção em dia. É isso? Exato. Que o equipamento está correto, devidamente lacrado e dentro das normas permitidas por lei. Agora, o que está aqui atrás do senhor não é um galão, mas é a forma de aferir justamente o erro de volume. Você pode explicar como é que é feito? Exatamente. Todo estabelecimento que comercializa combustível, ele é obrigatório a ter um equipamento idêntico a esse. Tem que estar lacrado e ele tem que fazer o teste para que o consumidor, na dúvida, faça a verificação se está correto o que está sendo abastecido no veículo dele. Pois é. Em terra onde a alta da gasolina é frequente, o consumidor que fica de olho em detalhe sai na frente? Sim, sem dúvida. Tanto aqui no combustível, como no próprio teor alcoólico também, para saber a procedência do produto também. Excelente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Lembrando, Casa Grande, que por função da Semana do Consumidor, o IPEM e a INP vão fazer uma batida não só em Aracatuba, mas em outras regiões. A gente só não pode adiantar quais são os locais por segurança mesmo. Com você, Casa Grande. Exatamente por isso, senão os donos de postos que trabalham de maneira irregular acabam se preparando para não serem flagrados. Obrigado, viu, Priscila, pela sua participação aqui no nosso SBT Interior.